A ala de passista tá sumindo, alguns instrumentistas estão sumindo. E o que que tá tomando conta, sabe? Sei lá, uma visibilidade de uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores ou tem 500 mil pra bancar? Será que isso vale a pena? Será que daqui cinco anos o carnaval vai ser assim como é, sabe? Abate de Jesus, quer dizer que além de atriz você ataca de DJ, é isso? Então, Febito, atacar de DJ, eu acho que não é um termo correto, eu sou DJ há 13, 14 anos. Você jura? 14 anos, gente. Porque a gente sabe da sua carreira como modelo, muito bem sucedida, como atriz, muito bem sucedida, agora como mãe, muito bem sucedida. Ai, obrigada. Eu não sabia que você era DJ profissional. Pois é, eu sou DJ há 14 anos, é uma história bem bonita até. Meu pai foi DJ nos anos 70. É, ele fazia grandes bailes em São Paulo, na comunidade preta. E eu cresci no meio do vinil, tanto que eu toco com vinil, né? Não sei se tava lá na pista, mas eu toco com vinil. Eu tava, eu passei por lá ontem, eu dei uma rebolada com você. Uma reboladinha. E aí é isso, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela música. Ela é muito presente na minha vida. Quando você tá atuando, fazendo novela, fazendo teatro, assim, dá pra conciliar com a carreira de DJ? É difícil falar de DJ? Eu não sei se conciliar a palavra certa, eu já tentei esse lugar, de verdade. E a maternidade me ajudou a entender isso, que não dá pra gente ser tudo, eu não sou anipresente. Sim. Então, quando dá, eu sou DJ, quando dá, eu atuo e pra sempre mãe. Boa. Tá sendo legal a experiência? Aliás, é o seu primeiro carnaval mãe, eu acho. É meu primeiro carnaval mãe. Porque teve a pandemia, tudo, né? É o último, eu tava grávida de seis meses e tava à frente da comissão diferente da Vai Vai. Foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu me emociono só de falar, porque foi uma baita responsabilidade comer o bebê na barriga. E agora, é o primeiro carnaval mãe. Como é, você tá no carnaval mãe? Você tá, assim, preocupada, ligando sempre? Amor, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, né? Até é um termo que a gente usa, assim. Eu sei que ele tá super bem, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Tá com a vovó, que a gente ama. E é mais a água. É de cinco em cinco minutos. Ele é a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido na minha vida, assim. Eu sou muito feliz sendo mãe, muito mesmo. Mano, aí você era vilã, em Um Lugar ao Sol. Eu quero saber se você ficou feliz com o seu desfecho. Porque era meio difícil gostar de você, você sendo amante do outro vilãozão lá. Isso é maravilhoso, porque... Maravilhoso agora, né? Vamos falar a real. Eu fiquei um pouco tensa, porque... Acho que foi a primeira vilã que eu fiz, porque eu fiz em I Love Paraisópolis. Mas era uma... É mais leve, novela das séries. É, mas é... Fazer uma vilã numa novela das nove, amor... Eu achei que eu ia apanhar em algum momento. As pessoas falavam assim, eu te odeio, não sei o que lá. E aí eu comecei a entender, cara, se estão me odiando é porque tá no caminho certo, sabe? Estranho seria se não estivessem odiando a Ruth. O desfecho foi bom? Você ficou com dó? O desfecho... Menino, eu acho que a Alice até foi generosa, assim, sabe? A gente fica esperando sempre um, né, um grande acerto de contas. Não, foi leve até, tipo, um acidente de... Morreu de boas. É, morreu de boas de helicóptero, com dinheiro na conta, enfim. Morreu rica. Morreu rica. Pati, eu tenho uma última pergunta pra se fazer, mas eu acho que essa é uma pergunta mais séria. Muito tem se discutido. A gente tá num momento pós-pandemia, então a gente tá revendo muitos comportamentos. E muito tem se discutido o papel da mulher negra no carnaval. Primeiro porque tem muitas mulheres brancas que compram vaga em escola. E esse dinheiro acaba financiando fantasia, de alguma maneira. Então, tem sua importância dentro desse esquema. Mas tem muita mulher branca também que não tá necessariamente financiando isso. E também tá tomando lugar de mulheres negras. Queria saber um pouco se você acompanha essa reflexão que em tempos de carnaval surge volta e meia. Eu acompanho essa reflexão de várias maneiras. E não é só no carnaval que isso acontece, né? A gente precisa deixar claro que isso é um reflexo de um sistema que existe, que é o racismo. E que em qualquer lugar da sociedade você vai ver isso acontecendo. O carnaval é só um reflexo. E, honestamente falando, eu fico muito contente disso ter vindo à tona através de um vídeo que viralizou. Que a gente sabe, né? Da menina do Tuiuti, que eu acho maravilhosa, enfim. Que as pessoas começaram a prestar atenção nisso, que é uma coisa que acontece há muito tempo. Há muito tempo. Eu não consigo julgar as escolas de samba, porque eu venho de uma família de escola de samba. Consigo entender como é o processo interno de uma escola de samba. Como é difícil colocar uma escola na rua. Quantas pessoas dependem desse carnaval. Carnaval não é só alegria, só eia. Muita gente que depende do que tá acontecendo aqui pra viver um ano inteiro. Pra pagar conta um ano inteiro. É o emprego de muita gente que tá aí em jogo. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa resgatar urgente, urgente, algumas coisas que são primordiais no carnaval. Uma delas é a questão dessa importância da mulher preta. Da pessoa preta. Da pessoa preta, sabe? O carnaval é cultura preta, gente. Desculpa. É cultura preta. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Isso tá mais que claro. Mas tem coisas que a gente não pode apagar. De como se resgatar algumas coisas. De como algumas coisas dentro da comunidade da escola de samba tá sumindo. A ala de passista tá sumindo. Alguns instrumentistas tão sumindo. E o que que tá tomando conta, sabe? Tipo, sei lá, uma visibilidade de uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores ou tem 500 mil pra bancar. Será que isso vale a pena? Será que daqui cinco anos o carnaval vai ser assim como é, sabe? Vai ser um carnaval de Instagram. Exato. Eu acho que algumas essências a gente precisa resgatar pelo bem da cultura do carnaval, sabe? Concordo plenamente com você. E com esse discurso não tem mais nada pra acrescentar porque ela é uma mulher... Não, né, menino? Não! Porque ela é uma mulher... Eu ia falar foda, mas eu vou falar incrível. Só porque o horário não permite. Mentira, eu falei foda. Ela é uma mulher foda. Pátia. Muito obrigada. Obrigada demais, tá? Obrigada. Um beijo enorme. Você fica pelo ao. Beijo.